Oi, saudações do meu canal Matemática Quente. Eu vou dar continuidade à questão de caráter interdisciplinar. É uma questão do Enem de 2015. Presta atenção, é uma questão de caráter interdisciplinar porque envolve conteúdos de duas ou mais disciplinas. No caso aqui eu tenho física e matemática. Observe a questãozinha aqui. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial. cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto foram 13 passadas mostrando sua potência durante a aceleração o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 quilogramas, o trabalho total realizado nas primeiras, nas 13 primeiras passadas é mais próximo de. Veja, é uma questão que envolve o trabalho desenvolvido pelo corredor, no caso Usain Bolt. Ok? Nós temos aqui uma questão de física, na qual esse trabalho é a variação da energia cinética. Veja, eu vou escrever trabalho com essa letra aqui do alfabeto grego. Tal trabalho é igual a variação de energia cinética. Observe, que no caso a variação de energia cinética é a energia cinética final menos a inicial. Portanto, trabalho é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E o que é energia cinética? Energia cinética é um tipo de energia que está relacionada com o movimento dos corpos. Ok? Então, repetindo, energia cinética é um tipo de energia que está diretamente relacionada com o movimento dos corpos. O teorema da energia cinética diz que O trabalho da força resultante é medida pela variação da energia cinética. Agora, observe aqui que A energia cinética inicial vai ser igual a zero. Ok? Vai partir do repouso. Então, a energia cinética inicial é zero. Assim, eu tenho que o trabalho é igual a energia cinética final. A energia cinética, para quem não sabe, existe uma regrazinha para calcular a energia cinética. A energia cinética é igual a M vezes V ao quadrado dividido por 2. Ok? O que é o M? O M é a massa. No caso, a massa do corredor está aproximadamente igual a 90 quilos. Vamos pegar a massa, supondo que a massa do corredor de Bolt seja 90 quilos. Ok? E a velocidade que ele desenvolveu, a velocidade está bem aqui, mais próxima de 12 metros por segundo. Então, continuando aqui, nós temos que o trabalho vai ser igual a energia cinética. No caso, a massa 90, 90 aqui, ó, vezes a sua velocidade. A velocidade que ele desenvolveu durante os 30 metros iniciais, né? A velocidade dele foi de 12 metros por segundo. Então, 90 vezes 12, veja, a velocidade é ao quadrado. 90 vezes 12 é ao quadrado, dividido por 2. Agora, basta você fazer essas continhas aqui, ó. 90 dividido por 12 dá igual a 45. 90 dividido por 2 dá igual a 45. 45, então, o trabalho vai ser igual a 45 vezes 12 ao quadrado. 12 vezes 12, 144. Portanto, aqui, basta você multiplicar 12 vezes 140, 45 vezes 144, ok? 12 ao quadrado, 144. 45 vezes 144 vai dar igual a 6.480 joules. A energia trabalha energia. O trabalho é dado em joules, representado com a letra J. Veja que nós não temos essa opção, mas eu posso abreviar aqui, ó. Para chegar mais próximo aqui, eu tenho 6,5. Então, aqui eu posso aproximar de quanto? De 6.500. Para chegar mais próximo da resposta. 6.500. Veja que no Enem é muito comum trabalhar com aproximações. Às vezes, aproximações até grandes. Então, aqui eu posso colocar em notação científica, olha. Aqui vai dar igual a 6,5. 6.500 é igual a 6,5 vezes 1.000. E 1.000 é 10 à terceira potência, ok? Essa resposta aqui eu encontro na letra B. 6,5 vezes 10 elevado a 3 joules. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a questão está resolvida e eu volto com outras questões de caráter interdisciplinar nos próximos vídeos. Obrigado e um abraço a todos. Obrigado e um abraço a todos.